Música Sim, você? Entrou pra pegar o promo code? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum promo code quentinho que sai aqui do Roblox Se liga que é notícia! Eu sou a Bloxy Cami E eu sou a Bloxy Mila Bloxy Promo code É no canal da Bloxy Cami E tem promo code novo gente! Isso mesmo! Mostra qual é Cami Esse aqui é o item gente É um chapéuzinho de pasta No caso um macarrão com amôndega É pra fazer quase miojo né Cami? Pois é gente! Gente, é pra fazer uma skin engraçada, divertida É grátis, vamos pegar? Bora! Vamos mostrar como pegar Cami? Vamos gente! A gente tem que ir pra essa página do Roblox Qual que é? Roblox.com Roblox.com barra promo code Promo code Isso, promo code Então a gente clica aqui nessa barrinha Eu coloquei no meu copiar colar É assim ó Carrefour Hold 2021 Vocês conseguem ver aí gente? Já um tempinho Pronto! Resgata! Resgatar! Aê! Pro code resgatado com sucesso! Então vamos ver? Vamos ver! Vamos ver aqui o que é o item? Bom Blox, eu vim aqui para o meu avatar E esse aqui é o item! Chapéu de macarrão Vamos vestir ele gente? Eu achei super criativo Para fazer skin com miojo Eu acho que fica legal Fica legal Até pôr na Blox miojo Verdade! Pode pôr na Blox miojo Eu vou resgatar para ela gente Blox, olha isso! Meu Deus, ele é muito grande Eu também gostei Eu pensei que ele era pequeno Mas ele é grande Parece que ele tem aquelas bandejas de restaurante Você carrega na cabeça Olha gente! Tem até folhinhas Arrasou! Arrasou! Então esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado Venham aqui pegar Porque promo code é tudo que a gente quer Promocode no canal da Blox e Cami Isso! Beijinhos da Cami Beijocas da Mila! Muah!